Esse é o coiote do fluxo, pau! Respeita a vida! Sempre que me vejo motão, ela pede pra dar volta Pode ver o TG que XJ, que ela quer ser mochilinha Não pode me ver que XJ, que ela quer ser minha mochilinha Então vem, vem minha garopinha Vem, vem na garopinha Vem, vem minha garopinha Tu vai ser minha mochilinha Vem, vem minha garopinha Vem, vem minha garopinha Tu vai ser minha mochilinha Vem, vem minha garopinha Vem, vem minha garopinha Tu vai ser minha mochilinha Vem, vem minha garopinha Vem, vem minha garopinha Vem, vem minha garupinha, tu vai ser minha mochilinha Senta com tudo novinha agora, monta, monta, monta por cima da rola Monta, monta, monta por cima da rola A porta do cavaré abriu, e as virãs ficou soltas Monta na mota de leilão, vamo pra bate sua cachorra Monta na mota de leilão, vamo pro abate sua cachorra Monta na mota de leilão, vamo pro abate sua cachorra Então vem, vem minha garupinha Vem, vem na garupinha Vem, vem minha garupinha Tu vai ser minha mochilinha Monta, monta por cima da rola Monta na mota de leilão, vamo pro abate sua cachorra Monta na mota de leilão, vamo pro abate sua cachorra É Maria Hornete, garupeira É, quando ela me odeia, gente disse que só ela não aguenta Aí nó passa nas suas ruas Redentando a fombola no par Vamo pro abate sua cachorra Redentando a fombola no par Vamo pro abate sua cachorra